Pra nascer tem hora certa, pra morrer hora marcada Quando a gente vem no mundo, com a vida já traçada Segue o passo do destino, cada um na sua estrada O tempo que vai levando, nossa vida carregada Quando a gente é pequenininho, caindo daqui pra lá E tropeçando no tempo, a cada passo que dá A nossa mãe carinhosa, ajudava a levantar Primeiro o passo da vida, a vida começa a andar A nossa infância querida, vai passando sem demora Também passa a mocidade, como ao romper da aurora O nosso pai já velhinho, relembra o passado e chora Daquele passo da vida, que o tempo levou-se embora Hoje o nosso filho, também tropeçam e caem Ajudamos pequenininhos, como fez o nosso pai Assim é o passo da vida, deixando o rastro pra trás O tempo vai carregando A vida pra nunca mais